Música O do CSA Everton Heleno Na bola cruzada Ele é especialista O Daniel Costa mandou para a grande área O Everton Heleno mergulhou de cabeça Mandou no canto esquerdo Foi lá o João Paulo Mas não conseguiu defender Placar mudou no Rei Pelé Agora um para o CSA Zero Santa Rita Mais uma vez o artilheiro do campeonato Brilhou a estrela dele Chegou até Ele sai jogando rápido com o Jean Já solta Já tenta a velocidade ali Do Ed Jailson Buscou, perdeu na primeira Tentou recuperar, não conseguiu Com perigo na grande área Subiu de cabeça e afastou o Leandro Bama ficou com Everton Heleno Sai no contra-golpe o CSA Esse é o Vanger Veio buscar o jogo Muricy também um Isso pode mudar tudo na composição Nas semifinais Já a gente informa Olha o CSA descendo para a lançada Jacob vai fazendo o gol Adiantou, bateu Ver de quem foi esse gol Esse gol pode ser importante Esses gols vão pintando Olha, CRB faz 2x0 sobre o céu Diego Nesse comecinho de segundo tempo Santa Rita teve sorte Com um gol contra A bola tocou no zagueiro e entrou E o CSA meteu já duas bolas da trave A bola não entrou Ou seja Teve gol no campeonato Você viu agora a bolinha Agora há pouco Vamos conferir para você Já já de quem foi o gol 7 de setembro 2x0 no Miguelense Gol de Jackson Fintou bem Vem embora para a grande área Tentou cruzar Ajeitou Arrumou Alex Henrique cruzou A chance de cabeça O árbitro já autorizou Bola suspensa Com perigo Toque de cabeça Na trave Voltou Gol Everton Heleno De novo Ele fez o segundo gol do CSA Ele fez o segundo gol do CSA O gol que vai levando o CSA Semifinal do campeonato araguano Olha só Tentou duas vezes Na segunda mandou Desiando do João Paulo Agora dois para o CSA Um para o Santa Rita Everton Heleno Chegando aos 11 gols Do campeonato Dois gols Nesse jogo Nesse zílio Mandou para a grande área Subiu de cabeça Sobrou Compando O toque Agora tocada Para o gol Gol Everton Heleno Para o CSA Na bola cruzada Para a grande área O bate e o rebate Apareceu Everton Heleno Para empurrar Para o fundo do gol E abrindo o placar No estádio Gerson Amaral Olha só Como o Panda arrumou E o Jefferson Heleno Enganou o goleiro Gustavo Everton Heleno Fazendo portanto 1 a 0 Para o CSA E aí Torres O placar aumentou O CSA Abriu o placar Olha o Denilson Para a grande área A chance Olha a bola Com Everton Heleno Gol Um do CSA Everton Heleno Na bola cruzada Para a grande área Ele tocou bonito Tranquilo Para fazer mais um Para o CSA Agora 2 para o azulão do Botanje 0 para o sete de setembro Mas que tranquilidade Que categoria do Everton Em dois Denilson tocou a bola Ele deu aquele Aquele tapa Bateu para o gol Acho que o goleiro Esperou uma bomba Chance para o CSA Olha o Everton Heleno Para a bola Bateu Gol Gol O do CSA Everton Heleno Na cobrança de pênalti Ele foi com tranquilidade Bateu forte no canto Sem chance para o Gustavo Ele foi lá Mas não conseguiu defender Agora o placar mudou Mais uma vez Em Coruripe Três para o CSA No primeiro Com o Wagner Tenta puxar o contra-ataque Não consegue Aparece ali o Leandro Agora termina ficando Com o Everton Heleno Puxa a jogada Thiago Potiguard De longe Pode experimentar Para Everton A chance no gol Bateu cruzado Gol Gol Do CSA Everton Heleno Na bola Na bola lançada E afasta a defesa Estava ali para ajudar O Everton Heleno O torcedor do CSA O torcedor do CQB Olha só Bora lançada Para o Everton Heleno Na direita Vem cruzamento Para a rumada Para o Sul Douglas Marques Zagueirão do CSA Vem embora Para a grande área Com o perigo Toque de cabeça A zaga Afastou com o Everton Heleno Apareceu o Celsinho Não tinha razão Nenhuma Para passar esse jogo A não ser O que se especula Que era estrela No novo treinador Contratou alguns jogadores Tudo isso facilitou Olha o Soares Conduz a bola Fintou bem a chance E o gol pode fazer Mais um Cruzou com o perigo Doque de cabeça Tentou passar Everton Heleno Pegou a sobra Soares ainda Ele trouxe para dentro Bateu no canto Genivaldo Jacó Sobrou Mateu cruzado É gol Gol Do CSA Everton Heleno Aproveitou O cruzamento Do Jacó Olha o Thiago Potiguar Bateu cruzado A chance É boa Daniel Pinto O gol Bateu para fora Everton Heleno O autor Do gol Do CSA 4 a 0 também Jogos importantes No campeonato Aí o cruzamento Gol De Thales O Thales Faz o segundo gol Do CSA Everton Heleno Everton Heleno Camisa 8 Everton Everton Heleno Camisa 8 Tá aí o Everton Camisa 8 Everton Heleno Que festa no Rei Pelé Alain A bola sobrou para o Everton O Fernando Sá A tentativa A bola vai sobrar com O Everton O Everton O Everton O Everton Bola aberta pelo setor esquerdo O CSA vai De novo Costurando Olha que bola do Everton Heleno Cleiton Será que ele chega na bola? Quem chega por ali é o Aí você vai acompanhando com a gente Sai gol No campeonato Alagoano Sai gol do CRB Em Coruripe CRB faz 1 a 0 A gente vai mostrando O jogo aqui do CSA E passando Alex Henrique Everton Heleno Desce o CSA Com o Everton Vai passar agora o Denilson A bola colocada para o Denilson Vê o CSA De novo o Everton Está pedindo o Alex A bola para o Alex Henrique Na grande área Vai chegar Obrigado Sempre Participação E o Alasson caiu Alain O Alasson Está caído Camisa 7 Da equipe do 7 41 minutos É festa No Rei Pelé Olha o CSA Aperta com o Didira Apertou Everton Heleno De novo Viu o Everton Vai tentar de longe Gustavo Soltou o Gustavo Giovanni Penalti José Ricardo Laranjeira É festa No Rei Pelé De novo o Serã Está aí Partiu Everton Heleno Gol Do CSA De novo Everton Heleno Mas o segundo gol Dele no jogo O terceiro gol Do CSA O CSA amplia Aos 42 minutos De penalti Alain O Everton Heleno Foi lá No canto de Perto do Benilson Everton Heleno Soares Aí o homem do gol Do CSA Soares Vamos pular para o Everton Heleno Linda jogada Asoce Gol Do CSA Do CSA Didira Vai tentar de longe Com o Cleiton De cabeça O zagueiro Cleiton Esse é o Alex Henrique Denilson É o Denilson Deixa a bola na frente Everton Heleno Vai embora Soares Tem dois Da marcação Soares Coloca na Olha o Daniel Toma da combate Para cima Ali do Thiago Sala A bola Para o ele De campo Vai sobrar Com o Didira De cabeça Everton Heleno Tem dois Da marcação Vai embora Ali o Everton Passagem Do Denilson De abrir o marcador Aí o Everton Heleno Vai partir para a bola Vai Na tranquilidade Passou Gol Do CSA Sai na frente O CSA Com o Everton Heleno Gol marcado Aos quatro minutos E meio O goleiro Igor Ainda tocou Na bola Quase que não entra Mas balança As redes O Everton Heleno Parece Saiu o Jackson Havia marcação No Cleiton Everton Heleno Para roubar a bola Dá uma de ladrão Ali o Everton Daniel Costa Marcação Do Darciel Abraçando o Fred Fred Wagner Torcedor ferrinho Do CSA Alô Corulipe Inteira assistindo O CQB sai para o jogo Demorou Tentou bem O Diego Tentou lançar na frente Não conseguiu Embora foi afastada Pelo Everton Heleno Vamos Daí o toque Mais para trás Com o Leandro Souza E sai para o jogo Não está acontecendo E as vendas Ajudam E como ajudam Os clubes Daí o Everton Heleno Daniel Costa Lançou Recuou Para o Daniel Bola passou Com o Everton Heleno Tenta abrir espaço Fintou o Diego A chance é boa Na grande área Preparou Bateu Forte Na Rene Por fora Olha a bola Consegue ver O Mailson Puxa o ataque Regateando Vem embora para o meio Tocou para o meio Buscou o Chico Mas foi bem na jogada O Everton Heleno Tidas mistas O que é bem interessante Vem a bola Edson Ratinho Levantou com o perigo Subiu Everton Heleno E aí é uma dor de cabeça Bem maior Vai depender então Ficar ligado no Fantástico Aí o Everton Heleno Puxa O ataque do CSA Aparece o Vanja na frente Pediu Recebeu chegando Vem ali o Adriano Abriu espaço para o Chico Ele tentou adiantar demais E perdeu a posse de bola Tentava ali a jogada Mas adiantou muito E perdeu a chance A bola sobrou com o Daniel Que só produção muito boa Nos últimos jogos do CQB Tem feito gols Inclusive o Chico Camisa 10 Everton Heleno Trabalha o artilheiro do campeonato Com 11 gols Everton Heleno Já lançou na frente Bora Saiu contra o prejuízo Tentando empatar o jogo Bora foi lançada pelo Jacó Daí o Jean Já passou Everton Heleno Bateu cruzado A chance O Lizinho Para fora O jogo Segundo por 1 a 0 E aí Teve prorrogação Permaneceu Empate E nos pênis O CQB conseguiu a vitória Mas naquele tempo Não tinha gol Olha a bola A chance Do Everton Heleno Bateu Bateu na zaga Vem perigo mais uma vez Na grande área do CQB Everton Heleno Levantou com perigo Juliano Deu um soco na bola Vai entrando A zaga afasta Edson Ratinho Edson Ratinho Jogando no lugar Do Marcos Martins Olha o Everton Heleno De longe Pode experimentar Conduz a bola Soltou na ponta Olha a bola cruzada Com perigo Defendeu Largou na segunda De sabores a todos Olha o Thiago Já soltou na ponta Bola com o Railo De primeira Mandou para a grande área Saiu o goleiro A bola passou Vai chegando Tocou Defendeu Largou o goleiro Tá saindo jogando Beleza Beleza hein Chico Foi na fita Só no swing do corpo Fizou o Emerson Luiz Sobral Partiu para a bola Bateu no canto Espalma Juliano Daqui a pouquinho No nosso intervalo A gente vai mostrar Também lances De ABC Itabaiano Outro jogo Desse grupo Dentro Não sai daí Não arrede o pé No intervalo A melhor jogada Vai lançar para a grande área Levantou Diego Com perigo Subiu de cabeça A zaga Fez Com 10 De colocar O Maius Pelo lado direito Já que ele joga mais Olha o vacilo Didira lançou Trabalhou Com Everton Helena Agora com Thiago Lançou no meio Viu bem colocado Didira Recebeu Ele encara A marcação Do Danilo Pires Solta no espaço vazio Com Everton Helena Vem embora Para a grande área Mandou para a área Com perigo Achou Pressionando Marcos Martins Bora para a grande área Com perigo O toque de cabeça Entrou a defesa Cortou com Everton Helena Batiu na bola Didira Chute para o alto Ali do Rafinha Agora vai tentar A resposta O time De Arapiraca Bem na cobertura Ali o Everton Helena André Lima Fez o passe O bote certinho Do Everton Helena O tese O Jean Carlos São os dois jogadores Que puxam contra-ataque Estão um pouco Um pouco sumidos Olha o Everton Olha o Everton Heleno Bateu Para o gol Salva Setim De forma espetacular Olha o CSA Olha o CSA Everton Heleno Bateu Defendeu E a bola E a bola tocada Olha o Juninho Ele caminha Marcado pelo Celsinho Faz ali A parada Encara a marcação Já passa pedindo O Técio Não foi lançado Também o público Que gosta muito de ficar Nesse setor Principalmente a do Cidadão O Asa Não está podendo Utilizá-lo Aí o Everton Heleno Fintou entre dois jogadores Faz bela jogada Lança na frente Segunda alteração Aqui do Do técnico Maurílio Entra o Jefferson Baiano Número 22 E sai o Técio Com dez Já já Portanto Jefferson Baiano Olha o CSA chegando Daniel Tentou a fita Conseguiu bater Aposta de bola Grande Entrou Tidira na jogada A bola vai ficando Com o Everton Heleno Que entrou com tudo Mandando para a linha Na terra A vantagem O Seguebeck Tem a vantagem Do empate Com dois a um Fica na situação Um pouco mais tranquila É Agora o Seguebeck Dá um passe Esse gol valeu por dois Porque Olha o Everton Heleno Lançou o Rairo Vai fazendo o gol Adiantou Tocou Gol O CSA tem a chance Para ampliar Na bola Everton Heleno Ele bateu A bola bateu No travessão Aí Informações Informações Do repórter Máquica Valcante Olha a chance Boa jogada Olha aí O Everton Heleno Foi para fora Olha o Asa chegando Com perigo Vem embora para a grande área Bora suspensa O toque A chance A zaga Entra rachando Bola mas não conseguiu Alcançar E o moto Um goleirão É alto Foi na bola Mas não conseguiu Fazer a defesa Que a bola Foi bem no ângulo Realmente Foi bem no cantinho Dificultando as coisas Para o goleiro do CSA Olha o Cleiton Em velocidade Setor direito O Alex Henrique Ouviu o corte Corte feito pelo Heron Sobrou Onde está colocado O Everton Heleno Denilson É marcado pelo Dota Tem o recuo Everton Heleno Um pouco mais para trás Mas não deu certo O Leandro Deu um toque na bola E diz Tira ali o Guêba Ela sobra com o Daniel Cruz Aí o chute A chance Defendeu o dia Olha o CSA Everton Heleno Didira Limpa o lance Que lance na frente Daniel Cruz De vir O Muricy A bola chega até Os pés do Guêba De novo Pelo meio de campo Everton Heleno Gol bom Dois contra um Aí o Everton Vai partir para o gol Bateu Por uns resultados Dos clássicos Entre CRB e Asa Olha a bola esticada Para o campo de ataque Sobra de cabeça O Edson Veneno Bola ficou Lançada para o Jacob Dominou ali O Vanger Lançou para a grande área A chance é Mandou para o campo de ataque Subiu Douglas Curtou Esse é o Everton O CSA no contra-golpe Bola esticada Tenta o Vanger Ele não teve a sequência Pois não Marque Última alteração do Muricy Alexandro com a 16 No lugar de KT Olha a bola Com o CSA Bola cruzando a chance É a bola Chegou Gento Cosa